Temos aqui um vídeo que eu já tava esperando pra fazer há uns dias. Tô falando de quê? Final de Champions League. Logo mais, Real Madrid e Borussia Dortmund. E a pergunta que não quer calar. Você vai torcer pra qual equipe? Borussia Dortmund de Marcos Reus ou Real Madrid de Vinho Rodrigo? Cara, minha escolha tá definida. Temos aqui Real Madrid e cara, fiquei naquela. Torcer pro Real Madrid ou pro Borussia Dortmund de Marcos Reus em sua segunda final e podendo conquistar finalmente a Champions League. É, mas cara, eu ainda vou preferir Real Madrid por ter lá no ataque Vinho e Rodrigo. Mano, dois brasileirinhos que tá jogando demais. Então, é isso. Partiu lá, meu filhão. E não esquece, gostou do vídeo? Deixa aquele like ao monstro. E fala aqui nos comentários quem é que vai ganhar essa Champions. Bora lá. Temos aqui o modo avançar contra o Master City. Primeira divisão, time, tá em campo, belezinha. Temos aqui o time montado. O time do meu adversário joga aqui, dois centravantes, segundo atacante. Mano, essa formação tá muito boa. Inclusive, eu já joguei algumas partidas com ela. Minha formação titular joga nesse padrãozinho aqui. Cara, muito boa. Então é isso. Vamos lá, vamos jogar. Temos aí Rodrigo. Rodrigo, cara, vamos controlar essa gameplay aqui, ó. É, mas esse passeio de calcanhar, filho, pegou mal. Pegou mal. Aí. Hummm, calma aí. Opa, calma aí. Que dominada foi essa? Beleza. Ó, lá. Aqui, ó. Ó, cabarral. Beleza, garotinho. Aqui, ó. Caraca, cabarral. Que do... Que foi isso, mano? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vai. Ha, aqui a gente perdeu esse gol, né? Ainda bem que o goleiro entregou, mano. Porque o Rodrigo não tem trivela. E ele bateu com a perna direita. Tipo, normal. 1x0. Mas, cara, meio arriscado, filho. Meu adversário já colocou aqui, ó. Bora. Lá. Beleza. Vai. Esses dominio, cara. Esses dominio, tá meio estranho, filho. Pros dois lados. Tá aqui, ó. Donnie Cross. Nosso time é aquele. É aquele negócio aí. Segundo tempo, provavelmente, vai cansar. Ó. Show me livre. Ó, lá. Lá, ó. Aqui, ó. Isso. Beleza. Vai lá. Vai. Tá aqui. Ah, o Liver Khan. Roubada de bola aqui, ó. Interessante. Só que fica pro moleque, né? Beleza. Ai, ai. Olha isso. Ah! O passe alto, mano. Quebrando tudo. Temos aqui, ó. Belezinha. Alaba. Alaba. Beleza. Cortou A. Gosto que eu cortou A, cara. Não tem reposição... Baixa. Só tem reposição alta. Isso quebra tudo. Tá aqui, ó. Opa. Rodrigo. Vai. Aqui, ó. Lá. Vai. Nossa. De novo. Não, cara. Eu vou liberar. Deu o gol. E a gente não soube aproveitar. Meu amigo. Um toque sutil. Vai. Vinho. Aqui, ó. Vai. Lá. Aqui. Caramba, Vinho. Ah, cadê a pontaria, mano? Isso. Lá. Aqui, ó. Ha! O Oliver Can tá entregando tudo, mano. O Oliver... Mano. Todos os chutes que eu dei no rumo do gol, o Oliver Can te espalmou de alguma coisa. Uma fórmula, né? Todos. Todas as bolas. Caraca, velho. Aqui a gente tomou um gol de um vacilo. Vai lá. Beleza. Tá aqui, ó. Caramba, filho. Que isso. Coloca lá na frente. Já acabou aqui, ó. Esse primeiro tempo. 2x1. A gente levou um gol de kick-off. Muito vacilo. Mas é isso. Vamos pra cima. Vamos... Em busca da vitória. Isso. Ai, ai. Tirou? É isso. Lá. Aqui, ó. Vai. Nossa. Uh, cross, cross. Tony cross, mano. Beleza. Vai. Vai. Caraca, velho. Deu. O bot não conseguiu. Beleza, Camarulinho. Ó, Camarulinho. É, Camarulinho mesmo, filho. Isso. Outro nível, hein. Outro nível. E aí, ó. Ó. Lá. Vai. Vai, 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 vai. Ah, Oliver Kahn, mano. Se recuperando no lance, cara. Ai, ai. Olha esse gol. É, filho. Mas aqui eu vacilei muito nessa saída de bola ali, ó. Mano. Temos aqui, ó. Vai. Bora. Caraca, velho. Mano, esse jogo. Caraca, velho. Você viu isso? Tipo, o jogo não domina a bola. O cara perdeu a bola porque o jogador dele não dominou a bola. Temos que bater aqui com o lateral porque todos os outros jogadores é destro, mano. Então, vamos lá. Será que alguém sobe pra cabeceia? Nossa, botei baixinha, né? Aqui, ó. Rodrigo? É. Não foi dessa vez, não. Beleza. Bora. Aqui, ó. Estão vendo? Opa. Isso! Eu perdi esse gol aqui umas três vezes. Mas tá lá. Meu parceiro. Fala dele. Esse aqui foi o cara que fez dois gols aí e levou o time pra final. Cara, simplesmente contra o Bayern de Munique. Então, a gente vai colocar ele aqui. Quem que pode jogar aqui de segundo atacante? O Vini pode jogar de segundo atacante, não pode? Quer saber? Vamos jogar dessa forma, filho. É isso. Tirei o Tony Cross. Tive que tirar o Tony Cross porque já tá bem cansado. Então, é isso. Bora. Aqui, ó. Vai. Outro escanteio. Tentou colocar atrás. Belezinha. Ó. Vou colocar essa bola lá dentro, filho. Lá dentro. Bora. Aqui, ó. Aqui. Bora, time. É isso. Coloca lá pra frente. Bora. Vini. Nossa, hein. Mais uma chance pro cara, filho. Tirou. É isso. Final é final, filho. Se livra da bola. E é 3x2. Vini e Rodrigo. Mano, o Oliver K entregou, filho. Nessa partida, o Oliver K entregou muito. Rodrigo melhor em campo. Cara, o Oliver K entregou todas as vezes que eu chutei, ele deu rebote, cara. Todas. 5 defesas, mas é isso. 3x2. Vitória, mano. Joguinho apertado, cara. Acabou que a gente rebaixou o moleque, filho. Tá aí. 12. Mano, a gente rebaixou o moleque. Segunda divisão agora. Depois dessa, eu só falo uma coisa. Vou ficando por aqui. Fala aqui nos comentários quem que vai ganhar essa Champions League. Real Madrid ou Borussia Dortmund? Cara, eu queria muito ver o Borussia Dortmund campeão pra ver o Marcos Reus. Mano, tem uma Champions League pelo Borussia. Lembrando que ele já participou de uma final. Perdeu. Mas, cara, o coração pelos brasileirinhos torce mais alto, filho. Fala mais alto. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários o que você achou. E a gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Tranquilo? Valeu? Fui!